Foi em reunião extraordinária que os vereadores de São João del Rey discutiram a lei orçamentária anual, a LOA, para o município. O projeto, que deveria ser votado até o dia 31 de dezembro do último ano, foi aprovado em primeiro turno por unanimidade. Hoje a reunião foi extraordinária, foi convocada para podermos resolver o problema muito importante que é a votação da LOA. A LOA é a que estima receita e fixa as despesas do município para esse ano de 2017. É muito importante a LOA porque é através da LOA que o prefeito pode autorizar gastos como saúde, educação, sendo mais objetivo para que a cidade possa dar andamento. Portanto, é um projeto muito importante, na qual foi apreciada hoje em primeiro turno e foi aprovada por unanimidade entre os vereadores. A LOA é a lei que organiza e gerencia as receitas e despesas do município a cada ano. O projeto estabelece os custos das ações e obras realizadas na cidade. A Câmara se comprometeu, a mesa se comprometeu a devolver no dia seguinte 140 mil. Desses 140 mil, 30 mil vão ser destinados. 30 mil reais são destinados à Santa Casa e 30 mil reais destinados ao hospital. Eu acho que a mesa da Câmara e o presidente Igor dão um passo muito grande de mostrar que o Legislativo e o Executivo vão andar juntos nesses quatro anos, que não tem briga partidária aqui dentro, que a preocupação maior é o bem-estar de São João del Rey. Então, acho que esse repasse vai ser importante. Com essa devolução, todo mundo tem escutado a situação da nossa saúde, cada vez mais crítica. E 30 mil a mais na Santa Casa, 30 mil a mais no hospital, eu tenho certeza que vai fazer a diferença. O vereador, professor Leonardo, que participou da votação da LOA pela primeira vez, considera a discussão sobre o orçamento essencial para um bom exercício do poder legislativo e executivo municipal. A votação da LOA hoje, em primeiro turno, já foi um grande avanço, porque nós precisamos aprovar logo essa lei, porque ela trava todas as despesas do setor público. Então, é essencial que a gente aprove logo a LOA, até para que as execuções financeiras, tanto do Executivo quanto do Legislativo, para esse ano de 2017, possam ser feitas. Não é isso? Eu entendi que foi um grande, já primeiro passo na relação entre Executivo e Legislativo, esse acordo que foi chego. E eu tenho certeza que esse vai ser o primeiro de grandes trabalhos em conjunto, que tanto a Câmara quanto o Executivo vão fazer em prol da cidade de São João del Rey.